Olá, paralelo ao coronavírus, uma outra doença tem se espalhado pelo país, é a dengue. Infelizmente, aqui em Santa Maria não é diferente, com diversos casos da doença. Para falar sobre como evitar a proliferação dessa doença e também os cuidados necessários, estamos aqui recebendo na TV Câmara o Coordenador Técnico do Controle do Aedes aegypti aqui na cidade da Vigilância em Saúde, o Denóide Mezec. Denóide, obrigada por aceitar o nosso convite e eu gostaria de começar pedindo para fazer um panorama. Como é que está Santa Maria? Qual é a incidência dos casos de dengue aqui, dos suspeitos e dos confirmados? Bom, nós temos uma situação em Santa Maria que desde 2013 temos a presença doença do inseto vetor, ou seja, do mosquito Aedes aegypti. O que nós temos de diferente neste ano é que, até então, nós tínhamos todos os casos de dengue do município vindos de fora, ou seja, importados. Eram pessoas que ficavam doentes em outras cidades, mas que tinham domicílio aqui no município. Desta vez, não. Desta vez, o que nós estamos tendo pela primeira vez? Uma circulação viral dentro do município. E isso é bastante preocupante, uma vez que o mosquito já está adaptado desde 2013. Então, nós começamos com um pequeno surto lá no bairro Nova Santa Marta. Esse surto veio evoluindo, né, ao longo desse período. E, possivelmente, nessa semana, com a atualização dos dados, nós passaremos de surto à epidemia. Explico o porquê. Porque nós temos casos que já estão fugindo à área da Nova Santa Marta. Então, são casos de pessoas que contraíram o vírus, ou seja, estão doentes, em bairros muitas vezes até mesmo distantes da região da Nova Santa Marta. Nós temos até o momento confirmados alguns casos no bairro Rosário, alguns casos no bairro Salgado Filho. E, assim, esses casos, alguns deles têm ligação, outros a gente não conseguiu ainda descobrir essa ligação com a região da Nova Santa Marta. E isso nos dá uma situação, então, de epidemia. E os números, tu tens para nos passar? Eu lembro que a última notícia da Prefeitura falava em mais de 50 casos. Isso. Nós temos ainda atualização. Normalmente, ela vem do final de semana, ela vem no final da terça-feira, por conta do laboratório, o LACEM, o Laboratório Central do Estado, que nos informa. Ainda, nós ainda não temos com precisão, então, do final de semana. Mas, até sexta-feira, eram 51 casos confirmados, sendo que dois casos importados e 49 casos adquiridos aqui na cidade. E é isso que está nos causando, então, essa grande preocupação com o município, uma vez que nós temos um mosquito na cidade inteira. De que forma que é detectado a presença da doença? Aqui no município nós temos também muitos suspeitos. Então, como se passa de suspeito para caso confirmado? Existe um teste laboratório, ou somente observação clínica? A observação clínica é bastante importante, porque a dengue tem algumas características que são bem próprias, como o aparecimento de manchas vermelhas na pele, o que a gente chama de petequias. Há também uma dor retroorbital, ou seja, traz os olhos, uma dor de cabeça intensa, dor nas articulações e até mesmo musculares. Toda vez que a pessoa procura a unidade de saúde, essa pessoa é encaminhada a fazer o teste do laço, que é um teste que vai verificar se tem uma probabilidade maior, e logo em seguida, e principalmente agora, no momento de surto, é pedido, então, a contraprova, ou seja, a prova de exame laboratorial. Esse exame laboratorial só é validado quando vem o resultado de Porto Alegre. Muitas vezes ele até é feito pelos laboratórios da cidade, com bastante precisão, diga-se de passagem, mas a gente precisa, para ter dados estatísticos, esse aval do laboratório, então, de Porto Alegre, no LACEN. Isso que acaba demorando alguns dias, então, para acontecer. Muitas vezes, então, o suspeito é aquele que já passou por todo esse sistema de unidade de saúde, já muitas vezes até coletou e foi apontado como positivo, porém, ainda não veio o resultado, então, do exame do LACEN. Lembrando que agora, com a COVID, o LACEN também tem uma sobrecarga, né, o que acaba tendo um certo atraso na divulgação dos resultados. Mas eles estão vindo a tempo, enfim, a gente consegue, mais ou menos, ter uma margem boa para trabalhar. E o que é a dengue e como é que ela é transmitida? Bom, a dengue é uma das viroses, das arboviroses, que são vírus transmitidos por insetos. Ela precisa de um veículo para passar de uma pessoa para a outra. No caso da dengue, existem quatro subtipos desse vírus. Todos eles a gente caracteriza como dengue. O que que acontece? Como ela é transmitida pelo Aedes aegypti, toda vez que o Aedes aegypti picar uma pessoa que tenha um vírus, que esteja em período de veremia com o vírus, ela vai transmitir para outras pessoas, à medida que ele picar. O que que acontece? Toda vez que uma pessoa, então, ela tem um desses subtipos, ela se torna imune a ele. Porém, ela se torna suscetível aos outros três subtipos. E esses outros três subtipos de dengue, nessa pessoa que já foi sensibilizada, ou seja, já teve a doença uma vez, ela vai ocasionar, muitas vezes, o que a gente chama de dengue hemorrágica. E essa dengue hemorrágica, que leva, então, a sangramentos intensos e até mesmo a morte, ela é bastante perigosa e de difícil tratamento. Então, por isso, a nossa grande preocupação com a dengue. Tem ainda o caso daquelas pessoas que estão imunodeprimidas, que têm uma, digamos, uma imunidade baixa, né? E que vai se manifestar de maneira mais rude, mais cruel, então, esse vírus. Independente de ser a primeira vez ou de ser nas outras vezes que a pessoa foi contaminada. Quer dizer, então, que a pessoa que já teve a dengue tem que tomar ainda mais cuidado. Ela não está imune. Exatamente. Ela está imune a um subtipo de vírus. Tem mais três subtipos que podem ser bastante perigosos. E a olho nu, tem como saber a diferença do mosquito da dengue para os demais? Ele tem algumas características que a pessoa pode perceber? Essa é uma grande problemática, porque, assim, nós temos na cidade, pelo menos dois tipos, né? Em todas as regiões da cidade, pelo menos dois tipos de mosquitos do gênero Aedes, que são bastante semelhantes, tá? Que são aqueles mosquitos pequenos, pretinhos ou marronzinhos, né? Com as pintinhas brancas, né? Muitas vezes nos levam no laboratório, enfim, para identificar. E não é exatamente o Aedes aegypti. Temos o Aedes aegypti e o Aedes albupictus. O Aedes albupictus, ele não transmite essas doenças, pelo menos aqui no Brasil. Já o Aedes aegypti, ele transmite. E, então, o nosso cuidado é que a pessoa não tente fazer a identificação em casa, né? E se previna de qualquer maneira. Porque onde tem o albupictus, pode ter o Aedes aegypti. Ou seja, existem condições favoráveis. E é isso que a gente busca, então, passar para as pessoas. Eliminar todo e qualquer possível tipo de criador desses mosquitos. Porque só assim a gente consegue reduzir, né? As chances da pessoa contrair doenças. E tu já falou um pouquinho, mas vamos só retomar quais são os principais sintomas da dengue para que a população que está nos assistindo fique atenta. A dengue, basicamente, tem os sintomas de uma gripe bastante forte. Só que, porém, sem os sintomas respiratórios. Ou seja, não vai ter tosse, catarro, esse tipo de coisa. Ela vai ter... A pessoa com dengue vai ter dores no corpo. Dores nas articulações. Dores retroorbitais, ou seja, atrás dos olhos. Dores de cabeça bastante intensas. E, na maior parte dos casos, principalmente o que está acontecendo aqui em Santa Maria, aparecem as manchas vermelhas, né? O que a gente chama de PETECs. Basicamente, são esses os sintomas da dengue que têm se apresentado aqui no município. E, apresentando os sintomas, deve procurar o posto de saúde? Sim, deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Mas, com cuidado. Normalmente, as pessoas têm o costume de se automedicar. Evitar, então, a automedicação no sentido de tomar ácido acetil salicílico, né? Por quê? Porque esse medicamento, ele influencia na taxa da circulação sanguínea e as pessoas têm uma tendência maior a desenvolver hemorragias. Então, pode ser bastante perigoso. Então, evitar a famosa aspirina, né? Para o povo está assistindo a entender. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a prevenção, né? Que é muito importante para evitar a proliferação do vírus. Quais medidas principais a população deve tomar? Bom, os primeiros cuidados devem ser, assim, de eliminar todo e qualquer tipo de criador do mosquito próximo às residências. O mosquito, ele vai precisar de duas coisas para se desenvolver. A primeira delas é um local que tem água limpa e parada. Então, que é o que a gente chama de criadores. Então, próximo às casas, é eliminar todos os depósitos, como pneus, pratinhos de planta, piscinas, né? Retrocar essa água dos animais com mais frequência, né? Evitar os cuidados, principalmente, ao amanhecer com a condensação do orvalho ou mesmo após chuvas, enfim, para evitar esse acúmulo de água. Lembrando que não precisa de uma grande quantidade de água para o mosquito se desenvolver. Numa tampinha de garrafa, ele já consegue se desenvolver. As larvas conseguem se desenvolver ali. E, geralmente, as pessoas nos relatam as grandes áreas verdes, os terrenos baldios, as sangas. O Aedes aegypti, ele é um mosquito que é urbano. Então, ele necessariamente vai estar próximo às casas. Ele não vai estar na sanga, porque é água corrente. Ele não vai estar em alguns locais que tenham água poluída, né? Porque ele depende dessa água limpa e próximo às residências para poder se alimentar, que é a partir do sangue das pessoas. O mosquito, ele tem hábito noturno ou isso é um mito? A maior parte dos mosquitos tem hábito noturno. A questão é que o Aedes aegypti, ele é um pouco diferenciado. Para evitar competição com os demais mosquitos, o horário que ele mais atua é naquele horário que popularmente se chama de luzco-fusco, né? Ou seja, de manhã cedo ou entardecer. Então, normalmente, ele vai estar um pouco, um pouco, um metro no máximo do chão e as pessoas que estiverem sentadas ou próximas a essa região podem ser picadas. Daí o uso do repelente, principalmente nos horários do chimarrão, né? Que a gente tem orientado nas casas. Então, usar o repelente, a telinha, fechar as janelas com telas, as portas com tela milimétrica para evitar, então, que o mosquito entre. Também é aconselhado o uso de inseticida nas partes mais escuras da casa, que normalmente eles vão ficar ali esperando, justamente esperando esses horários para sair, então, e picar as pessoas. E em casos com piscina, tem algum cuidado especial que deve ser tomado, denoide? Sim, as piscinas, muitas pessoas agora, nessa época, que não estão utilizando a piscina, acabam relaxando um pouco nos cuidados. A piscina, o problema não está nela ser a água verde ou algum tipo de, esse tipo de coisa. E sim, no não tratamento com o cloro. Porque, na verdade, o fato dela estar verde é que ela não está recebendo algicida. Então, é um desenvolvimento anormal de algas. E, para nós, o importante é que ela esteja clorada. Uma vez que ela esteja clorada, que o cloro esteja sendo colocado frequentemente, nas mesmas dosagens que era utilizado no verão, quando a piscina estava em uso, ele vai evitar a proliferação do mosquito. Então, preferencialmente, manter os cuidados quanto ao cloro. E cobrir a piscina pode ser eficiente ou não? Ajuda, ajuda bastante, ajuda bastante. O problema é o seguinte, algumas pessoas cobrem a piscina com a lona que não é perfurada. E essa lona, com o orvalho ou com a chuva, que pode vir em pequenas ou grandes quantidades, acabam formando pequenos bolsões. E essas bolsões, muitas vezes, se a lona não estiver bem esticada, eles não são perceptíveis. E ali, acaba se tornando um criador. Outro ponto que eu acredito que seja importante, que tu pode falar um pouquinho, é sobre o descarte correto do lixo, acredito eu, porque muita gente descarta o lixo nas margens, nas rodovias, nas ruas. E isso, com a chuva, com a incidência da chuva, acaba acumulando água ali também. Qual é o descarte correto do lixo? Bom, nós temos na cidade o serviço de coleta, tanto seletiva quanto a coleta normal, que continuam operando normalmente, mesmo com o Covid. O recomendado é que as pessoas evitem descartar, então, o lixo em áreas, principalmente em áreas verdes e próximas a locais que possam ser transportados para a rede, tanto de esgoto quanto os arroios, enfim, do município. Porque, realmente, toda vez que puderem juntar a água da chuva, eles vão estar se tornando criadores potenciais. Lembrando que no próprio site da prefeitura existe um link para a descarte dos inservíveis, então a população pode se informar ali também. Exato. Denoide, agora vamos falar um pouquinho sobre as ações que a prefeitura está adotando para evitar um surto ainda maior aqui em Santa Maria. Nós estamos com ações de bloqueio do vírus. O que consiste nessas ações de bloqueio? São pesquisas vetoriais especiais, ou seja, a gente está procurando nas regiões onde tem pessoas com a doença a incidência do mosquito. Toda vez que encontramos, eles são levados ao laboratório para a gente analisar, verificar a população desses mosquitos na região. O que mais que é feito? Todo e qualquer imóvel visitado é feito o tratamento dos criadores, ou mesmo, o que é mais correto, a própria remoção desses criadores. E orientação, então, da população quanto a isso. Além dessas formas, a gente ainda faz o bloqueio químico, que consiste na colocação de praguicidas, principalmente nos quarteirões adjacentes onde existem pessoas com a doença, nas casas das pessoas, enfim, a gente faz essa visita nas casas das pessoas que estão doentes, e também em alguns locais próximos que tem um acúmulo, enfim, que a gente detecte com a pesquisa do mosquito, uma concentração maior. Isso tem sido feito com o auxílio, inclusive, da 4ª Coordenadoria de Saúde, que tem nos ajudado com a caminhonete, com aquele famoso fumacê que a gente vê de outras regiões, que agora se tornou uma realidade também aqui em Santa Maria. Então, ele já tem passado em alguns bairros, como a Nova Santa Marta, o Rosário, nós temos uma ação programada para o Salgado Filho, né? Então, nos ajuda bastante com essa parte, então, de praguicidas mais potentes para fazer, então, o bloqueio dessas regiões e evitar, então, que o mosquito contaminado possa chegar em outras partes do município. E caso a população observe algum foco de possível proliferação do mosquito da dengue, como é que ela pode proceder? Sendo na sua residência, eliminar o mais breve possível, né? É retirar todo e qualquer material do seu pátio que possa estar acumulando água limpa e parada. O tratamento da piscina se tem, né? Com o cloro. A troca constante da água dos animais, né? E assim, o que que tem... As pessoas muitas vezes observam no entorno, na redondeza, fazer esse olhar mais crítico também para dentro das próprias casas. Porque se o mosquito está aparecendo ali, é sinal que algum acúmulo de água tem na redondeza. Existe também o nosso serviço da ouvidoria, que nesse momento ele está atendendo pelo site, né? O site da prefeitura. Lá embaixo vai ter o link ouvidoria, onde toda e qualquer demanda ou denúncia à prefeitura pode ser feita por ali. Lembrando que todos os dados são confidenciais, né? Tem sigilo absoluto, não aparece nem para o fiscal que vai ir até a região, enfim. E recebe um número de protocolo para poder acompanhar o andamento das ações. E a pessoa que acumula lixo, água parada em casa, de alguma forma ela pode receber alguma infração, alguma multa? Existem algumas infrações previstas. Existe a notificação, que são aqueles casos em que a pessoa, você compreende que a pessoa teve um momento de distração, enfim, deixou alguma água parada, ou deixou de tratar a piscina, ou alguma coisa nesse momento, em que ela é notificada e recebe um prazo para que se adequem às regras sanitárias. Existem também os autos de infração, que é quando o caso é um pouquinho mais grave. São pessoas que já incorreram mais de uma vez, ou que existem elementos ali que mostrem que aquilo é uma coisa recorrente, que já tem outras denúncias, ou alguma coisa nesse sentido. E aí sim, existem autos de infração, que a pena vai desde a advertência até uma pena considerável humanitariamente. Para encerrar, adenoide, uma pergunta que eu acho que é muito importante para a população se conscientizar. A dengue mata? Mata, sim, como eu havia comentado antes. Toda pessoa pode estar com a sua imunidade baixa e desenvolver uma dengue, que é chamada dengue hemorrágica. Toda vez que a pessoa tiver uma reinfecção de dengue, dependendo dos subtipos, essa dengue pode ser bastante rigorosa e daí levar a pessoa a óbito. E mesmo não matando, é um desconforto, é um incômodo bastante grande para as pessoas ficarem doentes com dengue. É uma sensação muito ruim, relatada pelas próprias pessoas, que agora, nesse momento, estão tendo dengue. E o tratamento, que é todo, ele é demorado, não é de um dia para o outro que a pessoa se recupera. Então, todo cuidado é pouco. Bom, com base no que tu nos fala, eu acredito que a população pode aproveitar esse período de isolamento social para cuidar mais do seu lar, assim como desse mesmo, não é? Perfeito, perfeito. Esse olhar para si mesmo e para as suas coisas é bastante importante nesse momento e nos ajuda bastante. Protegendo a cidade, protegendo a sua saúde, protegendo a todos. Obrigada pela tua entrevista, Adenoide. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando essas informações aqui. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da Cidadania. E aí powiedzia. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti